E eu quero ir lá direto para a redação agora com o amigo Celso Kinder, que vai trazer todos os detalhes da entrega de novas viaturas para o Corpo de Bombeiros. Isso aconteceu hoje, né, Kira? Exatamente, Samuel Sintra. A caminhonete e a moto de resgate voltada para o atendimento às ervejências foram entregues na sede da corporação, juntamente com o equipamento produzido para o combate ao fogo em vegetação, adquiridos com recursos próprios da Prefeitura de Franca e superam o valor de 300 mil reais. No total, as forças de segurança do município receberam, Samuel Sintra, 24 viaturas, incluindo a Defesa Civil, que também recebeu equipamentos. Em dois anos, a Prefeitura de Franca adquiriu 63 novos veículos para a frota de todas as secretarias, o que representa quase 20% dos utilitários que possui para as áreas, que prestam atendimento direto à população em toda a cidade, Samuel Sintra. Pois é, muito importante, né? Claro que nós temos visto aí situações como aconteceram e que ainda estão em andamento, né, com o desdobramento da tragédia que nós tivemos no litoral paulista.